Bem, nós vamos conversar agora com o publicitário Glauco Lima, ele é paraense, mas atua como uma agência em São Paulo. Tem vasta experiência aqui no nosso mercado e vai conversar conosco justamente sobre esse momento das agências de propaganda ou agências de comunicação, principalmente nesse período que passou da pandemia, que ainda está na pandemia, como esse mercado se comportou. Glauco, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Também é uma alegria estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Glauco, o que a Covid causou no mercado publicitário? Olha, Mauro, o principal fator é uma mudança de comportamento humano, que as pessoas passaram a consumir a mídia, principalmente mais em casa, a mídia online, e não só a mídia publicitária, mas consumir os aplicativos de alimentação, de entretenimento, a comunicação on-demand. Então, por exemplo, os influencers cresceram muito nesse período, porque as pessoas ficaram mais na rede social, mais no Instagram, no Facebook. Então, as agências de propaganda hoje têm que inovar também nos formatos de mídia. Muitas vezes, hoje, as agências procuram parceiros para a criação de novos formatos, porque às vezes só sugerem uma linha e o próprio influencer cria aquela comunicação para vender a marca. Glauco, uma discussão que é permanente e agora aflorou. Uma agência de propaganda, na sua opinião, deve ser proativa ou propassiva? Ela deve aguardar que o cliente peça alguma coisa ou ela deve sugerir ao cliente algo, já que ela detém uma informação mais embasada sobre o mercado? A postura natural de uma agência é a produtividade, é um planejamento manual, é um pensamento estratégico, é ajudar a pensar a comunicação em mais diversos aspectos de um anunciante. Porque, se a gente for buscar na história, a expressão agência vem lá do meio do século XX, quando aqueles agenciadores de publicidade, das rádios e do jornal, nem existia TV, a TV nem tinha a força que tinha. Então, eles eram agenciadores, vendiam espaço. Mas, hoje, não. As agências de propaganda são uma inteligência de comunicação e marketing. Elas têm que ter, óbvio, elas têm que estar preparadas para ser acionadas a qualquer hora pelo anunciante, mas elas têm que ser sempre... E a maioria das boas agências têm um planejamento, têm uma proposição, oferecem estratégias, oferecem ações táticas para o cliente. Estão embasadas em pesquisa? Você acha importante uma agência estar embasada em pesquisa para sugerir ao seu cliente? Sim, a pesquisa é um elemento dispensado, porque o tempo do eu acho já acabou. Então, você vê que, hoje, praticamente, as grandes agências brasileiras trabalham todas com essas ferramentas de monitoramento de internet, elas ficam escutando a internet para capturar tendências, os assuntos mais comentados, o que vai explodir ali na frente, ou mesmo uma crise de imagem, elas têm que saber o tamanho da repercussão. Então, a investigação de opinião a agência tem que ter sempre, por mais que seja desde a tradicional ou mesmo monitorando a internet, tendo alguma forma de entender o comportamento humano. Você falou há pouco no termo de agência tradicional. Talvez seja um negócio que já morreu, já desapareceu a agência tradicional. Ela teve que ser reinventada, principalmente, com o digital, não é isso? Sim, sim. Nos últimos dez anos, o nosso negócio mudou de forma dramática. Então, a relação com os anunciantes, a forma de compra de mídia, o próprio consumidor de mídia se tornou um produtor de conteúdo, então, ele passa a deixar de ser aquela posição passiva. Não existe mais passividade nesse nosso negócio. Então, nem no próprio consumidor. O consumidor vai no seu mercado e, se ele achar qualquer opinião sobre o produto, ele faz um vídeo na hora e, dependendo da capacidade dele de disseminar, ele se torna também uma emissora. Então, o que a gente podia chamar de tradicional, sem querer criticar ninguém, era o formato que a gente tinha, que durou décadas, durou mais de cinco décadas. É, durou bastante, fez sucesso, tinha glamour. Glamour, e era baseado muito na ideia criativa, no brilho criativo do bom anúncio, do bom filme, do esporte de rádio, do jingle. Isso tudo continua, mas é preciso muito mais hoje. A agilidade hoje é muito mais buscada, não é? É. E aquele tempo todo para criar e tudo tem que ser mais ágil, porque o mercado é mais ágil. É. E a gente sabe que existe um processo natural que é irreversível. O cliente chama, discute, passa um briefing, que a agência vai, pensa, apresenta uma ideia. Esse processo leva tempo diante de que hoje, da noite para o dia, você vê o próprio cidadão comum produzindo conteúdo. Então, a rapidez, o criativo hoje está na vida. São anônimos que criam memes, criam cards, que criam vídeos no TikTok. Toda vez mais sensacional, mais rápido. É. Então, assim, a figura, a nossa necessidade hoje é de absorver mais gente, às vezes anônima, para ajudar a contar nossas histórias. Porque se for a gente poder aprender realmente dos processos, porque isso realmente... Um anunciante não pode vir com uma agilidade que tem um youtuber, por exemplo. Você se referiu há pouco com a rotina da agência tradicional, que espera ser chamada a uma conversa, sobre um briefing, volta, cria, apresenta. Você acha que a agência de hoje, em vez de esperar ser chamada, ela deve ir antes ao cliente, alertar o movimento da concorrência, alertar oportunidades? Sim, nós temos. Isso hoje é muita prática, muito da maioria das agências, inclusive no Pará, fora do eixo Rio-São Paulo, nós temos agências hoje que trabalham com planejamento anual, elas propõem formatos novos, formatos de ação de no-mídia também, porque hoje não só a mídia tradicional, rádio, a TV, o jornal, mas as ações de ativação de marca, no ponto de venda... Promoção de um modo geral. Ações em eventos. A agência de propaganda hoje, a maioria das que estão bem-sucedidas, são boas agências no país, elas sabem que a agilidade hoje é quase uma coisa insana. A gente hoje vive... Você recebe uma mensagem no WhatsApp, não quer ter tempo nem para deixar dez minutos para responder, quer responder na hora. Você deixou... Você falou um detalhe interessante, agências bem-sucedidas no Brasil. Você sabe que existem dois Brasis, principalmente comunicação, um é o Brasil-São Paulo e o outro é o resto do Brasil. Então, você estar no mercado paulista, pode ser algo um pouco diferente, bastante diferente. Eu lhe pergunto o seguinte, qual é a sua opinião como publicitário da necessidade que os veículos têm de manter suas equipes de venda? Hoje, cada vez melhor remuneradas e melhor treinadas, escolhidas e valorizadas. Eu acho que é legítimo os veículos terem os seus departamentos comerciais, porque o que sustenta a comunicação é o anunciante, e quanto mais anunciante, mais livre a opinião do veículo. A democracia depende muito do mercado publicitário, é uma relação... Então, a gente vê que quanto mais ativa a economia, mais o volume de anunciantes, mais independente pode ser um veículo. Então, eu acho que é importante que os veículos terem e os veículos de comunicação são parceiros das agências. Eles tentam juntos, podem desenvolver projetos, cadernos especiais, publica-editoriais, mas não conflita essa relação. É com isso o seguinte, você não acha que o profissional de vendas da agência, o contato, deveria ser tão ou mais remunerado, melhor remunerado do que o criativo? É. A agência tradicional, você é um homem criativo, você sempre atuou na área da criação. Mas, se não tiver quem faça o contato, quem venda o negócio, você vai criar o quê? É. Não, acho que são atividades equilibradas, tanto que muitos atendimentos, que são profissionais de atendimento, são sócios de agência, viraram sócios, atendimentos, as pessoas de criação, acho que se completam. É um patamar igualitário. O criativo não é um deus, porque, até como você falou, o que adianta ter muito filme, muita ideia, muito roteiro, se não tiver quem veicule. Então, às vezes, as agências absorvem pessoas de veículos de comunicação, porque o veículo é um vendedor de mídia, ele vende espaços. A agência de propaganda é uma gestora de marcas. Então, ela também vende espaço, mas também pensa de uma forma ampla no desenvolvimento dos produtos, na relação do cliente, na gestão da imagem dele. São vários serviços que a agência de propaganda recebe. Então, nesse aspecto da venda dos espaços de mídia, os interesses convergem. As agências têm que estar sempre bem relacionadas com o veículo. Então, tem que desenvolver produtos, porque o veículo está na luta diária da mídia, muito mais do que a agência. Uma outra pergunta também, aproveitando um gancho seu. Agências bem-sucedidas. Poderíamos dizer que as agências bem-sucedidas no Brasil, fora de São Paulo, são aquelas que têm contas públicas, porque o mercado privado não sustenta o número de agências? Na verdade, como falei, a publicidade é uma filha da economia. Quanto mais competição de mercado, quanto mais diversificação econômica, mais forte. É por isso que a propaganda é mais forte em São Paulo. Você vê, por exemplo, até as grandes empresas de Santa Catarina, do Paraná, os departamentos delas de marketing estão em São Paulo, porque é lá que se dá o ganho de consumo, a competição. O nosso mercado norte, nordeste, centro, eles dependem, sim, da comunicação pública, das verbas públicas, porque são contratos que são regulares, permitem aos empresários da propaganda terem uma planificação, contratar gente, ter uma segurança para atuar, são contratos anuais. Há uma legislação que protege isso, mas que é uma legislação precária, não é, Glauco? Hoje, por exemplo, o órgão público já pode comprar passagem aérea direto da companhia, já não tem intermediação da agência de turismo, agência de viagem. Isso, num dia qualquer, pode também ser permitido que o órgão público compre direto o espaço com o veículo. E aí vai ser um problema sério para as agências de propaganda, você não acha? Sim, porque nos contratos as agências são remuneradas tanto pelas vendas de mídia como pelos serviços internos que elas prestam, não vivem só de venda de mídia. Elas também criam, escrevem, planejam. Agora, realmente, pode ser que venha acontecer isso também na nossa atividade, o poder público poder comprar. Mas é o problema que... Aí também entra uma questão, porque movimentam valores muito bem. Imagina o governo federal, quanto é que ele não tem que comprar de mídia? Então, tem que ter uma legislação, tem que ter um controle, muito mais. No governo do Estado, quanto é que ele não tem que comprar de mídia? Você sabe que fica no ar aquela história de que colocou a agência, uma agência de turismo ou uma agência de propaganda, o preço aumenta, porque tem mais comissões. Você sabe disso e é o pensamento geral. é, mas, assim, de fato, a agência, o percentual dela varia de 20%, de 15%, de 10%, em cima do que é fechado. Então, se for fechado, um, ela ganha 10%, 15%, ou 20%, em cima de um. Se for dois, então, não onera. O que... É que a agência de propaganda, ela é uma atividade remunerada muito mais pela inteligência de comunicação do que só pela habilidade comercial de vender. É por isso que é importante que ela tenha parceria com os veículos, mas a agência de propaganda vende... Às vezes, a agência de propaganda ela é paga para dizer que, nesse momento, não é bom anunciar estrategicamente, não é bom anunciar aqui, não é bom anunciar ali. Ela é um serviço de inteligência que o cliente contata, é experiência de anos, é um conhecimento, que são estudos que uma agência de propaganda entrega. Então, a agência de propaganda também tem que fazer honrar essa função dela, que é ser inteligente de comunicação e marketing, saber não só em mídia, mas também em produção, também em planejamento, também em pesquisa. A gama de serviços de uma agência de propaganda é ampla, ela não é um mero corretor do espaço. Corre, corre, as conversas correm que hoje são verdadeiras agências de emissão de nota fiscal aquelas que têm conta pública. E aquelas que não têm conta pública passam por imensas dificuldades porque o mercado não consegue desenvolver. Uma outra coisa que eu queria colocar para você que também é muito comum aqui na nossa região, não em São Paulo. a nova geração que está assumindo agora o comando das organizações em torno de 40 anos e tudo, estão optando por montar house, montar uma estrutura interna para cuidar disso e não estão contratando o serviço das agências. comente esses fatos. É, a primeira questão da house agency existe desde quando a publicidade começou na primeira metade do século XX. A Varing tinha house, a Mérgula tinha house, eles ativam, eles ativam, acho que são cinco. Você falou também aí da... Emissão de nota fiscal porque a legislação obriga, quer dizer, o órgão público tem agência porque sem agência não pode fazer comunicação, mas, na verdade, quem faz comunicação é o órgão público direto, mas passa pela agência por causa da nota fiscal. Então, eu assim, eu, por exemplo, eu acho que na minha atuação, na minha visão, se a gente vê todo dia, a agência que tem uma conta pública tem que se envolver muito com o governo, seja uma prefeitura, um governo do Estado, muito além de fazer a campanha da vacina, do dia das mães, ela tem que se envolver em ter visão de governo, ter entendimento político, está ali, eu digo assim, que às vezes uma agência tem a conta de um governante e vê ele apanhando e faz que não conhece, né? Mas outros não, compram as dores, eu acho que tem que comprar as dores e você, é uma atividade, é uma relação... É membro da gestão. É membro da gestão. Então, assim, muitas agências boas, inclusive no Pará, elas têm esse trabalho de desenvolvimento mesmo. Eu acho que, eu condeno muito a agência que apenas repassa ou faz um papel de operacional, a agência tem que, que atende um governo, ela tem que entender o programa de governo, ela tem que defender as causas do governo, defender o propósito, propor o governo quando ela vê crises, se antecipar, né? E dizer, olha, a gente tem praquecido aqui porque a gente está detectando que as pessoas não estão percebendo a ação do governo na área de saúde, de educação, de transporte. Então, é um trabalho que você tem que valer quanto você pesa. Então, tem que ter entrega. Vamos imaginar que alunos de comunicação estejam nos assistindo. e é o sonho deles saírem da faculdade e montarem sua própria agência. O que é que você recomendaria? Um maior capital político, de relacionamento político, já que a conta pública é muito mais interessante, remunera melhor, ou um capital criativo? Qual dos dois, na balança, você daria mais importância nos dias de hoje, fora de São Paulo? Olha, sem dúvida alguma, um entendimento maior política, de sociedade, de político, de sociedade, de relação de poder. Eu acho que não dá para atender uma conta pública se você não gostar de política. Sabe? Se você fazer uma campanha de governo, você faz uma campanha de supermercado, não existe. Sem qualquer demérito, o centro, as boutiques, ou as fábricas de safado. O governo é uma relação mais complexa. O cidadão não é um cliente, o cidadão é um ente político que tem influências, interesses muito maiores do que um cliente que vai de um saque, reclama de uma companhia aérea ou de um banco. Então, eu recomendo, e nas palestras do Fodor, nos cursos do Fodor, quem quer atender governo, tem que entender de governança, de programa de governo, de orçamento, saber o que pode ser prometido, o que não pode, até criticar o governante quando ele está fazendo uma campanha que é imperiossímil. Então, o jovem que quer trabalhar com comunicação pública, ele tem que entender de comportamento humano, de poder legislativo, saber o que é ali que aprova, de judiciário, das relações da mídia. Então, é assim que você vai conseguir fazer, honrar o dinheiro que você ganha porque é um dinheiro expressivo. Os contratos públicos são bons contratos. Mesmo nos centros menores, nós temos bons contratos, governo, Estado, Prefeitura, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, porque as pessoas pensam que geralmente governo só, Prefeitura, governo e... Eu tenho um amigo que montou uma agência, a preocupação dele, primeiro, é a relação dele política, fundamental. se o lado dele ganhar, ele está por cima, se o lado dele perder, ele está por baixo. E depois tem um bom profissional para questões de licitação. Aí eu pergunto, e o criativo, e a criação? Ele me diz, eu contrato serviços de um birô em São Paulo, é muito mais barato, muito mais rápido e muito melhor. Você concorda com isso? Não, eu acho que o profissional... No governo, o profissional criativo, no que a gente chama, não é só o cara que faz um bom anúncio, um bom texto para o jornal ou um bom filme para o YouTube. O bom profissional... E o governo também tem que saber comprar comunicação. Então, o bom profissional é o que tem entendimento que pode contribuir para que o governo alcance sua meta. A gente vê que, às vezes, é muito feito, muitos investimentos em publicidade governamental que não dão retorno de percepção. Você vai fazer depois uma pesquisa, a avaliação do governante não está boa. Às vezes, você tem que fazer alternativas de comunicação que não são as mais glamourosas, como comunicação comunitária, fazer eventos na periferia. isso tudo é dever da agência que atende o governo. Novas formas de mídia, eventos populares, sentir o curso do povo. Então, a função de uma agência que atende o governo é ser uma colaboradora dos pensamentos. E outra coisa, não é uma coisa muito partidária, porque, quando você governa, você governa para todos. É diferente de você fazer uma campanha política. A campanha política é diferente da campanha política. A campanha eleitoral é diferente da campanha política. São coisas de... Isso. A campanha eleitoral é partidária, ela é muito... assumidamente... Quanto que a campanha de governo é gregária. Ela é gregária. toda a comunicação eleitoral é política, mas nem toda a comunicação política é eleitoral. Claro que todo o governo quer, no final dos jogos, ser reeleito, reelecer da sucessão ao seu projeto. Mas, para isso, você tem que governar bem e ser percebido, bem percebido, senão não ganha eleição. Publicitário Glauco Lima, publicitário paraense, que penetrou no mercado de São Paulo e está fazendo sucesso. muito obrigado por mais essa conversa, boa sorte, vida longa. Que as agências se modernizem e o mercado cresça cada vez mais. Um grande abraço. Ok, Mauro. Um abraço. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado.